Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Massinho Sensação Onde o cantor encontrou o Nelson Nascimento pela primeira vez E falou algumas verdades para o cantor Também vou mostrar um vídeo bastante emocionante Digamos, de passagens de taciso do acordeon Mas nesse vídeo de assunto eu gosto de pedir pra você Que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você Você tem que ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu vou mostrar pra vocês É envolvendo o taciso do acordeon Como vocês sabem, o cantor passou boa parte de sua vida Morando em Osasco, em São Paulo Onde ele fazia shows em barzinhos e tudo mais Como vocês sabem, eu já trouxe a história dele aqui E recentemente, mais precisamente no último fim de semana O cantor voltou a um barzinho lá em Osasco Onde o dono lhe ajudava bastante, cara Inclusive eu postei esse vídeo lá no meu Instagram E Tarcísio foi lá e comentou Fiquei muito feliz, cara Um monte de gente do Piseiro me segue no Instagram É João Gomes, Vitor Fernandes, Tarcísio, Marcinho Eu fico feliz pra caramba quando eu vejo esses caras olhando meus stories Quando eu vejo esses caras comentando, você é doido E Tarcísio foi lá e comentou nessa publicação E lá ele comentou assim, ó Cantei muito aí, meu irmão Bar do meu amigo Cabelo Um dos poucos que acreditou em mim Tamo junto E agora eu vou mostrar pra vocês Um vídeo que circulou nas redes sociais Mas precisamente mandaram esse vídeo pra mim De Tarcísio do Acordeon Visitando aí o bar de seu amigo ali Que lhe ajudou bastante Vejam Pois é, rapaziada Muito interessante isso, velho Isso mostra o tamanho da humildade de Tarcísio do Acordeon Em reconhecer as pessoas que lhe ajudaram E não esquecer as suas raízes, cara Isso é muito interessante E parabéns aí demais o cantor Deixa aí embaixo no comentário O que é que vocês acharam aí Dessa atitude de Tarcísio do Acordeon A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o Marcinho Sensação e Nelson Nascimento Onde os cantores estavam fazendo um show Em uma casa de show bastante conhecida aqui em São Paulo Inclusive é perto daqui de casa Quase eu ia nesse show Ah, não vou não Mas enfim E aí os dois se encontraram, velho O Marcinho Sensação foi lá e falou Umas coisas para Nelson Nascimento Que eu vou mostrar já pra vocês Porém, essa admiração que o Marcinho Sensação tem Por Nelson Nascimento não vem de hoje Alguns tempos atrás ele participou do 011 Podcast E acabou falando sobre o cantor Eu vou mostrar o que ele falou na época Caso vocês não lembrem Pra posteriormente eu mostrar o encontro dos dois Vejam Quente quanto, tá ligado? Você toca é batata É, pressão O povo consome muito piseiro, né mano? É, hoje então Tipo assim Consome muito E qual foi o motivo dessa crescência aí, mano? O que que, sei lá Alguém muito pira cantou O ritmo, tá ligado? Se iludiu Rapaz, eu acho que o piseiro O piseiro já é muito antigo Na minha opinião Quem inventou o piseiro foi Nelson Nascimento Nelson, o rei Entendeu? Ele que é o rei de a pisadinha E o rei de o piseiro Eu acho que é o Nelson Nascimento Na minha opinião, não sei Né? Mas ele quem Deu sequência aí Inclusive foi sua primeira música, né? Que você conseguiu lá Tem um, é Tem uma picape É não, é a outra É aquela Esqueci até o nome da música agora É aquele canto É nessa pegada aí É porque faz tempo demais E acaba num Sim, pô Eita, novinha Novinha bonitinha Ando agora é dançando a pisadinha Olha aí Sim Piseiro Piseiro é pisadinha Pra mim é pisadinha Só que mudaram o nome Por causa de pisadinha É a mesma coisa Porque agora é mais É mais E colocaram uma pegada mais Pra Dar uma nova roupagem Evolução de teclado Evolução de teclado Naquele tempo Os teclados eram mais Fraquinhos Aí a evolução de teclado Hoje você Teclado é uma banda Hoje todo dia Se fizer assim Você consegue botar dentro do teclado Aí evolui Aí ficou estilizado Ficou aquela pegada mais gostosa Mais eletrônico Você fala? É Mais estilizada Naquele tempo não tinha como Não é só Pois é rapaziada Como vocês viram Esse vídeo foi tirado lá do 011 podcast Uma entrevista que Márcio Sensação Deu alguns tempos atrás E agora eu vou mostrar pra vocês O que Márcio Sensação Falou a Nelson Nascimento No encontro dos dois Agora eu encontrei o homem rapaz O Nelson Nascimento Esse daqui Esse daqui que é o verdadeiro Vamo papai Ei Você que inventou uma pisadinha Eu sou fã Botaram o nome de piseiro Mas agora Mas assim O início de tudo foi daqui Uma pisadinha Agora mudou o nome É piseiro Mas aqui foi o O iniciante de tudo Nelson Nascimento Eu sou seu fã papai Tamo junto É uma banda É crua Pois é rapaziada Muito interessante Eu acho que pra Nelson Nascimento Não tem valor maior do que isso O reconhecimento Dessa nova geração Em reconhecer Que ele realmente É o criador Do movimento E aí o que é que vocês acharam Do encontro de Márcio Sensação De Nelson Nascimento Vocês gostaram Vocês não gostaram O que é que vocês acharam Das palavras de Márcio Ao cantor Deixem aqui em baixo Comentários Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você nos assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau